A música silenciosa, um perpétuo vai e vem entre o real e a representação do novo, com toda a sua carga de propriedades e pintura. Isto não é uma casa. Num ponto do espaço, paredes, tetos, pavimentos, dando forma ao vazio em que os ruídos se propagam. Sempre iguali, como o batido do cuore. Corre qualcuno por as escala, passam de longas minutos de attesa. C'est uma história que leva um rumore ao outro. Não pode fazer a menos de procurar um senso, que forse se esconde não nos singulos rumores isolados, mas em mezzo, nas pausas que separam. Um seguito de consequências que terminará por envolverte? Ou se trata só de um episódio indiferente dos tantos que compongam a vida quotidiana e o palazzo? Não significa apenas fazer individualmente descobertas originais. Significa também, especialmente, verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, e com elas ajudar a construir um senso comum. Mas vou aqui falar um bocadinho mais alto. Construir por quê? As coisas passam-se como se construir fosse um ato cego de destino e não do desejo. Apenas quando a emissão de planeamento de programação ou de urbanismo. Quintado, filmado, narrado, sonhado e efabulado, para que da noção filosófica uma e abstrata, a noção do meio se converteça em fatos sensíveis. Não nos é possível afetar ao edifício um tempo previsível de vida. A sua decriptude funcional precederá de muito a sua decriptude física. Estou orgulhoso de ti. E não é por falta de ideias. Os versos não se fazem com ideias. Fazem-se com palavras. A pintura com cores. Cada arte tem, ao que parece, os seus materiais próprios, com os quais se constrói mundos imaginários. A arquitetura é o... Isto é sobretudo válido para as artes não representativas. Elas transitam de um canto de experiências para outro canto de experiências por semelhança. Agora não conheça que as várias vezes o trato cotidiano do homem com a arquitetura é ótimo.